A tal da ostentação Antigamente no bar, lá no balcão encostado Nós pedia um quartinho de cana com um queijinho fatiado A moça ficava olhando e saia comentando Fulano é endinheirado Hoje em dia a mulherada só frequenta lugar nobre Só querem andar de carro, tomar uísque e virou hobby É bocada, meu irmão, essa tal de ostentação Veio pra lascar com o pobre A não ser que o caba desdrobe, que seja desenrolado Compre uma camisa do jacarezinho na feira de importado E faça o desdrobe bem feito Porque se não for desse jeito, o caba morre encalhado Tem que tá endinheirado pra namorar hoje em dia Que a mulher de hoje gosta de luxo e de mordomia Ela diz logo, eu não vou pra lugar fraco Ou nós vai pro bar de marco, ou então pra freguesia E a outra diz, eu queria hoje ir lá pro boibom Me disseram que hoje lá vai ter paredão de som E se o caba for, nem pense em tomar pitú Que elas pedem logo Red Bull e John Walker ao garçom A mulher de hoje tem um dom Que é deixar o homem endividado Ela vai com óculos escuros, com uma bolsa do lado O cabelinho sobre os ombros, na chapinha esticado Por mais que você ajeite ela A danada só paquera quem tá na mesa do lado E um dia eu saí arrumado pra curtir o fim de semana Fui dançar com uma menina lá na festa do cabana Ela só não fez da neo quando ela percebeu que eu tava tomando cana É desse jeito bacana E se você não for rico, pois com um rico se pareça Fazer feito um amigo meu Ficou com a tal de Vanessa Comprou um zuísque falso A pobre ficou de porre No outro dia ela quase morre sentindo dor de cabeça E é bom que ninguém se esqueça Que o que importa mesmo é o coração Se você tem sua namorada Se ela come rolinha assada E bebe pitú com limão Tenha cuidado pra não perder Senão você vai sofrer Natal da ostentação 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 O que é isso?